E é sobre isso. E referências, na época, eu lembro que eu ia pra biblioteca, naquela Saraiva, né? Onde a gente catava os discos, não tinha internet assim tão veloz como hoje. Ficava o dia inteiro ali, ó, olhando discografia. Era Michael Jackson, Steve Wonder, Fundo de Quintal, eu sou apaixonado. Meu samba mesmo veio do fundo, que eu amo. Zeca. E depois eu misturei tudo isso, né? Essa foi uma pergunta até do Mateuzinho. Ah, tem uma pergunta aí, pronto. Já que a gente já entrou nessa, o Tuca, eu vou falar aqui, ele já tá falando da referência aqui, o Mateuzinho, cantou lá. Mateuzinho, incrível. Ele falou aqui, ó, me identifico muito com a sua onda musical, tem uma pegada bem americana de R&B e Black, queria saber quais são as suas maiores referências na música. Hoje, assim, eu sou muito fã do Justin Tiberlake, eu acho ele fantástico, as concepções dele. Bruno Mars, também, sou apaixonado. Quando eu comecei a estudar canto mesmo, assim, que era uma coisa que eu não sabia. Na verdade, eu comecei a estudar canto porque eu gravei um disco, um disco que eu não gravei, uma música, tipo, que um amigo, era até o Fabinho, que era dos travessos na época, era o tecladista, que se fala, Dani, poxa, você tem uma voz bacana, vamos escrever uma música sua, vamos cantar e tal. E aí, eu gravei um single e comecei a mostrar para os amigos, né? Aí, todo mundo que falava, poxa, que massa, parece a voz do fulano. Poxa, que legal, parece a voz do ciclano. Eu sempre tinha um, pegava um pedacinho de cada cantor que a gente ouvia ali na época, né? E aí, isso me incomodou. Eu falei, poxa, mas parece, parece. E a minha voz, quando é que ela vai surgir? E aí, eu falei, não, quer saber, vou começar a estudar canto. Aí, comecei a procurar estudos, escolas, professores. E aí, conheci um artista chamado Brian McKnight. Sou fã dele, né? É, não é? Sou muito fã. E acho que naquela época, ele estava vindo para o Brasil, a Ivete tinha trazido alguma coisa assim, estava bem fomentado aqui, não sei se foi um pouquinho menos até. E eu comecei a ouvir... Back to On, né? É, Back to On, com a Ivete. Fez a versão com ela, né? É. E eu comecei a ouvir aquele cara de uma maneira... Gravou com sorriso também, não foi? Gravou com sorriso maroto, verdade. Pra mim, assim, na época, eu fui um dos caras que me falou, poxa, é por aqui, sabe?